Música Fala aí galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui do Mente Binária é o seguinte, vocês devem ter visto a notícia de que um pesquisador brasileiro, Marlon Fabiano encontrou uma falha que permitia comprar vários jogos do Xbox de graça olha os jogos aí passando a gente recebeu um vídeo diretamente dele provando essa vulnerabilidade olha aí, 259 jogos, tudo quanto é jogo que você possa imaginar o Marlon fez vários pedidos e conseguiu comprar esses jogos sem pagar quem quiser entender como ele fez isso, qual foi a vulnerabilidade que permitiu ele a fazer isso ele conta toda a história num artigo completo, exclusivo, nosso do Mente Binária que está aqui na descrição ele escreveu esse artigo pra gente, está aqui na descrição lá você vai entender passo a passo o que foi, como ele fez e como ele falou com a Microsoft, como ele informou esse problema e o resultado disso tudo que foi muito melhor do que jogar de graça lê o artigo lá que você vai curtir, beleza? um abraço então, até a próxima se curte dá teu like aí, comenta e tchau 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 Obrigado.